Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso História da Sexualidade, volume 4, As Confissões da Carne. Essa primeira aula é gratuita no canal e nas próximas semanas eu vou publicar as aulas seguintes apenas no meu site, para quem quiser adquirir o curso todo, ou se preferir você pode se tornar o apoiador do canal e com isso ter acesso a todos os cursos, incluindo os volumes 2 e 3 da História da Sexualidade que já estão gravados. É importante conhecer os volumes 2 e 3 para compreender melhor o volume 4. Michel Foucault mostrou nos volumes 2 e 3 como foi uma sociedade pagã de médicos e filósofos que criaram todo um regime da afrodísia. Um regime que não era feito para ser seguido por todos, que era direcionado principalmente àqueles homens livres que poderiam chegar a governar a cidade. O cuidado de si não era um conjunto de códigos universais de conduta a ser seguido por todos. Era esperado daqueles que tinham governo de suas casas, de suas famílias, propriedades, e que eventualmente governassem também a cidade. O que a gente vai ver na passagem de uma cultura pagã, uma cultura grega e romana, onde os preceitos de uma boa vida eram buscados junto a mestres, filósofos e médicos, onde se buscava com estes aprender sobre o regime dos afrodísia, regimes de alimentação, de exercícios físicos, de prazeres, para depois uma cultura cristã nascente, são mudanças nas técnicas de si que vão ser utilizadas, assim como mudanças com relação a toda a compreensão sobre o sujeito e o seu lugar no mundo. Nos primeiros séculos do cristianismo, os padres e teólogos cristãos vão beber na fonte pagã muitas ideias sobre a função do casamento, o papel das relações sexuais, nas filosofias antigas de Platão, por exemplo, e também no estoicismo. Esses primeiros padres e teólogos vão tentar defender o cristianismo em parte dizendo que ele põe em prática os mesmos princípios que os filósofos defendiam. Era importante para esses primeiros padres e teólogos dizerem que afirmavam, por exemplo, o mesmo que os estoicos sobre a função do casamento sendo a procriação, bem como a importância do domínio, do autodomínio do desejo, a desconfiança perante o prazer, o domínio de si nas questões do prazer. Todas vão ser referências utilizadas pelos primeiros pensadores cristãos para defender a universalidade do cristianismo. Claro que essa universalidade presumia o próprio estoicismo ou as filosofias antigas, a filosofia de Platão e outras como universais. Diz Michel Foucault, citação, Atenágoras não se serve destes temas para indicar traços distintivos do cristianismo por oposição ao paganismo. Trata-se antes de mostrar como os cristãos escapam as acusações de imoralidade que são endereçadas a eles e como a sua vida é a própria realização de um mesmo ideal de moralidade que, pelo seu lado, a sabedoria dos pagãos reconheceu. Quando muito, Atenágoras sublinha o fato de a crença dos cristãos na vida eterna e o desejo de se unirem a Deus constituírem para eles um motivo profundo e sólido de seguirem realmente tais preceitos. Melhor ainda, de manterem intenções puras e de expulsarem de si até os próprios pensamentos das ações que condenam. Fim da citação. Então, vejamos, esses primeiros padres e teólogos buscavam falar numa linguagem aceita pelos pensadores do seu tempo. Atenágoras tentava convencer o estoico e imperador romano Marco Aurélio sobre como o cristianismo seria imbuído da mesma moral que o estoicismo. Só que, para os cristãos, seguir uma vida moral, reta, tinha o objetivo de se unir a Deus na vida eterna. Deus estava em outro lugar, no além da vida, e para os estoicos como Marco Aurélio, tudo estava aqui e agora. Aprender a viver melhor era para viver essa vida, essa vida e não para atingir uma suposta vida no além. Atenágoras era um apologista cristão. Apologista é um nome que se dá àqueles que defendem o cristianismo contra objeções e objetores. Michel Foucault, no primeiro capítulo do livro História da Sexualidade, volume 4, As Confissões da Carne, nesse capítulo intitulado Criação, Procriação, se debruça sobre os escritos de Clemente de Alexandria. Clemente também era apologista e teólogo. Era um grego nascido em Atenas, no século II cristão. Ele defendia, muito em consonância com a filosofia antiga, que o casamento e o sexo não eram maus em si mesmos. Uma grande diferença que aparece em Clemente é que os preceitos e princípios que ele vai discutir são considerados universalmente válidos e aplicáveis a todos. Embora Clemente fale tanto do mérito da vida conjugal quanto do mérito da vida em castidade, ele vai buscar falar de preceitos que valem, em geral, para todos os que são casados ou para todos os que são castos. E aqui a gente já tem uma diferença significativa em relação às filosofias antigas, porque nelas o cuidado de si não se desejava como regra universalmente válida para todos, nem para um grupo todo. Havia na filosofia antiga o cuidado para que cada um ocupe o mundo de forma diferente conforme a sua posição social, conforme o domínio de si que é capaz de exercer. Então, no livro O Pedagogo, Clemente compreende o logos dos antigos como Deus. Para os estoicos, logos é o princípio que anima o universo e é o bem em si. E, para Clemente, a colocação do Deus cristão como logos era um meio de colocar o cristianismo como a verdade mais fundamental da filosofia. Diz Foucault, citação, O pedagogo é, pois, o próprio Cristo. E aquilo que ensina, ou mais exatamente, o que ensina nele e o que é ensinado por ele, é o logos. Como o verbo ensina a lei de Deus e os mandamentos que formula são a razão universal e viva. Fim da citação. O livro é, então, o verbo em si mesmo. O logos, o Cristo em si, se manifesta ali. Clemente coloca, então, o logos como constituído de máximas divinas, de mandamentos espirituais universais. Teríamos essas máximas que direcionam nossas ações na vida aqui na Terra e outras que direcionam as ações na nossa vida lá no alto, no além, após a morte. E o objetivo de seguir essas máximas aqui na Terra seria estar de acordo com o logos, assim estar no caminho da vida eterna junto a Deus após a morte. A gente vê, então, que aqui a gente tem máximas universais de conduta para todos seguirem, que são dadas pelo logos. Elas são o logos. Diferente do estoico, que ao viver sua vida no dia a dia, contempla suas ações, medita sobre as suas ações e os resultados dessas ações, para daí tirar seus preceitos. Diferente disso, nessa nova moral cristã, os preceitos já estão dados, de antemão, pelo logos. O logos é a vontade unida a Deus e a Cristo aqui. A ação reta na vida é uma ação em conformidade com o logos, ao mesmo tempo que isso conduz à vida eterna. A vida virtuosa, para esse cristianismo inicial, vai ser muito diferente da vida virtuosa dos antigos ou dos estoicos. O objetivo dessa vida virtuosa não é mais o domínio de si, que visa um bom governo da cidade, como era para os gregos antigos, por exemplo. A vida virtuosa é agora codificada no logos. Logos, que é, ao mesmo tempo, princípio de ação, reta e movimento de salvação, razão do mundo real e palavra de Deus, que chama a eternidade. A gente vê, então, que tem aqui uma duplicidade da ação para Clemente. É preciso estar de acordo com o logos, com a ação reta no mundo, ao mesmo tempo em que é preciso que essa seja a produção do movimento que leva à salvação da alma após a morte. Nessa ação reta no mundo, Clemente vai beber nas fontes moralistas pagãs, principalmente dos estoicos e, entre eles, Mussônio Rufo. Então, ele vai trazer dessas fontes, por exemplo, máxima sobre o princípio de que a união legítima no casamento deve desejar a procriação, sobre o princípio de que a busca do prazer por si só, ainda que no interior do casamento, é contrária à razão, sobre o princípio de que se deve poupar à mulher toda a forma indecente de relações, sobre o princípio de que, quando se tem vergonha de uma ação, esta é uma falta. Fim da citação. Muitos desses princípios vêm de antes do estoicismo grego ou romano. A gente pode ver muitos deles, inclusive, na filosofia antiga. Clemente cita muito Platão, que é, de todos os filósofos antigos, o mais citado mesmo na história cristã. Clemente vai fundamentar preceitos e prescrições morais cristãos por uma tripla determinação, diz Michel Foucault. A primeira delas, pela natureza, ao citar médicos e naturalistas, mostrando que o logos é o princípio de organização do mundo, que manifesta a racionalidade universal da natureza. Em segundo lugar, pelos filósofos, principalmente através de Platão, considerado pelos teólogos o filósofo por excelência, e que mostra o caminho para a razão humana poder reconhecer o logos e os preceitos universais, mostrando que o logos habita a alma de todo homem. E, em terceiro lugar, pelas escrituras cristãs, que mostram que Deus deu explicitamente ao homem os mandamentos e que, se os homens obedecerem, se unirão a ele na vontade, em vida na terra e após a morte, na vida eterna. Diz Michel Foucault, citação. Mas todo o esforço de Clemente é inserir esses aforismos conhecidos e correntes no tecido complexo de citações, de referências ou de exemplos que os fazem aparecer como prescrições do logos, que se enuncia na natureza, na razão humana ou na palavra de Deus. Fim da citação. Então, veja que Clemente utiliza de prescrições, de conhecimentos, de toda uma moral antiga e contemporânea a ele também, numa rede de relações com preceitos cristãos, em que ele faz tudo aparecer como estando amarrado. A natureza, a razão humana e a palavra de Deus seriam essas enunciações do logos universal. A moral correta e o modo correto de se viver estariam inscritos de antemão na natureza, na razão humana, daqueles que são filósofos reais e na palavra de Deus passada nas Escrituras. A tarefa do sujeito aqui, então, seria apenas a de se alinhar com essas máximas divinas, com esses preceitos morais dados universalmente para todos seguirem. E aqui, eu digo novamente, há uma diferença radical em relação a toda a filosofia antiga que o próprio Clemente busca, em parte, afirmar. Porque essa não buscava codificar tudo em certas máximas, ou não buscava máximas dadas de antemão pela natureza. O livro O Pedagogo possui um quadro de regime, tomando empréstimos até do quadro canônico dos regimes dos Afrodísia, de Hipócrates, sobre como e quando fazer exercícios físicos, como e quando ingerir alimentos ou bebidas, como cuidar do sono e das relações sexuais. Toma empréstimo, então, de toda aquela tradição da sofrosine, da moderação ou temperança dos antigos, da prática sem excessos, que envolvia também o kairós, ou o momento oportuno para a realização de certas atividades. Pensar, então, tanto a dose quanto o momento oportuno para certas atividades dentro desse regime. Mas essas prescrições de regime tomam outra dimensão referencial, que é esse entendimento do logos, que fala através da natureza, através da razão universal e através da ordem do mundo, como foi fixada pelo Criador. Então, você tem alguns animais que agem contra a natura, contra a natureza, ou seja, contra as regras da natureza e esses são os maus exemplos. E o Clemente vai apontar esses outros animais que vão ser tomados como exemplos do modo correto de se agir. O fim de tudo isso seria reconhecer nos exemplos depositados na natureza e, ao mesmo tempo, buscar a razão, que é senhora de si mesma, que é filósofa, e buscar nas lições dadas pelo Criador, ou seja, na natureza, na razão e nas Escrituras, uma existência semelhante a Deus. Todos os preceitos dessa vida, então, já estariam dados na natureza, mas somente na natureza quando ela está agindo pelo logos. Então, ele vai buscar, por exemplo, regras que os animais respeitam com relação ao modo correto de se relacionar com o sexo oposto, com o esposo, o modo correto e momento oportuno de uso dos prazeres e por aí vai. Por exemplo, sobre o casamento, Clemente vai dizer que, citação, Não se deve tratar a esposa como uma amante nem dispensar a semente ou o sêmen a todos os ventos, mas observar antes os princípios de sobriedade, regras que os próprios animais respeitam. Trata-se de um laço que não deve romper-se e, se o for, dever-se-á renunciar a outro casamento enquanto o cônjuge ainda viver. O adultério, enfim, é interdito e deve ser castigado. Fim da citação. Então, Clemente usava de vários exemplos tirados da natureza, das relações observadas entre casais animais, escolhendo aqueles que representam o logos, a verdadeira vontade de Deus, e outros que seriam contra a natureza, contra a natura. Além disso, ele vai buscar esses preceitos na sobriedade da razão daquele que é senhor de si mesmo, quer dizer, daquele que é mais moderado, mais temperante, que tem domínio sobre seus prazeres, seus desejos. E ainda vai buscar, claro, nas escrituras também, esses exemplos. Michel Foucault marca aqui a novidade trazida por Clemente na relação entre casamento e regime do sexo. Diz Foucault, citação, Sem dúvida, não é a primeira vez que se procura definir que gênero de conduta sexual os esposos devem ter. Mas é, parece, a primeira vez que encontramos desenvolvido todo um regime dos atos sexuais que não se estabelece tanto em função da sensatez e da saúde individuais, como, sobretudo, do ponto de vista das regras intrínsecas do casamento. Havia um regime do sexo e uma moral do casamento. Que se sobrepunham, é bem evidente. Mas, neste texto de Clemente, temos uma nova conjugação dos dois pontos de vista. O que se passa entre esposos e que os moralistas da antiguidade tratavam-se não por preterição, pelo menos brevemente e de bastante longe, contentavam-se com indicar regras de decência e de prudência, está em vias de tornar-se objeto de preocupação, de intervenção e de análise. Fim da citação. Então, vejamos, o Foucault está aludindo para a antiguidade, onde sexo era algo pouco falado, havia poucas restrições ou prescrições para o sexo. e sexo não se dava nem se pedia que ele se desse somente dentro do casamento, com algumas poucas exceções a essa questão, como Platão, por exemplo. Agora, sexo e casamento vão sofrer uma ligação fundamental e vão se tornar objeto de uma ampla preocupação, de fortes códigos, até num cristianismo mais tardio, posterior. O livro Pedagogo vai justamente aparecer, diz Michel Foucault, como, citação, o primeiro exemplo de um gênero ou antes de uma prática que terá uma importância considerável na história das sociedades ocidentais, o exame e análise das relações sexuais entre esposos. Fim da citação. Mas Clemente faz isso de uma maneira que é diferente daquela do cristianismo mais tardio. nele a gente ainda vê essa integração do código das filosofias helenísticas, dos regimes, da concepção religiosa da natureza, do logos e da salvação, tudo isso entrecruzado. Embora Clemente não use o termo afrodísia, ele está em diálogo com toda essa tradição antiga. Para Clemente, o objetivo da relação sexual estaria na procriação. e a procriação é um meio pelo qual se faz seguindo as prescrições corretas, quer dizer, seguindo um certo regime de conduta que permite que essa procriação aconteça e que, desse modo, o homem colabore no nascimento do homem. O homem, então, participa da reprodução, da procriação e, assim, participa do logos, participa de Deus e do Criador. O homem não vai procriar por causa de si mesmo ou por causa da cidade como era para os antigos, mas por causa de Deus o Criador. O que importa para Clemente é o princípio que atravessa as ações o tempo todo e esse princípio é dado pelo logos por Deus. Multiplicai-vos como o mandamento das escrituras é um meio do homem chegar à semelhança de Deus e essa semelhança é alcançada não somente pelo corpo, mas pelo espírito e pelo raciocínio. É pela obediência à pedagogia do logos, pela observância dos mandamentos que Deus prescreveu através da natureza, através do corpo, através das regras da razão humana e através dos ensinamentos dos filósofos e das palavras das escrituras. Então, é através daquela tripla determinação que o homem pode estar em sinergia com Deus. Diz Foucault, citação, subordinadas ao alvo da fabricação de filhos e depois, além disso, a uma finalidade que se une à da criação inteira, as relações sexuais devem submeter-se a uma razão, a um logos que, presente na natureza inteira e até mesmo na sua organização material, é também a palavra de Deus. Fim da citação. Na natureza, Clemente vai buscar exemplos para justificar que relações sexuais em geral na natureza têm essa função da procriação e vai chamar de contra-natureza aquelas atividades sexuais ou até mesmo fisiologias que não têm função procriadora. Então, se na antiguidade a gente tinha as relações sexuais como naturais e a gente tinha a busca do prazer problematizada, porém não centrada apenas na procriação, aqui, além da procriação ser colocada como a única finalidade das relações sexuais, no caso dos humanos, o casamento vai ser o único espaço legítimo para as relações sexuais e essas vão ser dotadas de todo um regime de moderação sofrosine no grego e de momento oportuno ou kairós no grego. Para Clemente, até o próprio logos que Moisés transmitiu pode ser observado na natureza. A natureza teria animais reprováveis mostrando que todo o excesso pode conduzir para fora do logos, ou seja, para fora do bem. Os filósofos da antiguidade também faziam considerações sobre a natureza para buscar preceitos, para o uso dos afrodísia, mas para aqueles filósofos o principal entendimento sobre a natureza era sobre o homem como ser dotado de razão e como ser social. O homem tinha que ter filhos para quando ele fosse velho esses pudessem cuidar dele, tinha que ter uma família para ter um certo estatuto, tinha obrigação para com a cidade, o Estado e toda a humanidade. Agora Clemente olhava para a natureza como tendo sinais do logos, sinais dos mandamentos que os homens devem seguir, como seres universais do logos, não como seres sociais. Diz Michel Foucault, citação, Nunca os filósofos que tinham, no entanto, querido colocar os afrodísia sobre a lei da natureza e tentado pôr de parte entre eles o que era contra a natura, tinham colocado a tal ponto a sua análise sob o signo da natureza, entendida como a que os naturalistas leem no mundo animal. Fim da citação. Então veja, na antiguidade, mesmo entre os estoicos, o entendimento do logos como natureza não era um no qual se buscava nos comportamentos dos animais signos dos mandamentos universais da vida. Essa é uma novidade em Clemente. Para os estoicos, por exemplo, a natureza é o logos, mas ela é acessível enquanto o ser humano é capaz de acessá-lo por conta disso, a razão universal e não de seu comportamento animal. Clemente, então, afirma o desejo positivo pela procriação como parte do logos e nega todo desperdício de sêmen como contrário à natureza. Diz Michel Foucault, não é que se trate assim de opor a ordem humana à da natureza, mas antes de mostrar como a natureza nela se manifesta. E aqui Foucault cita Clemente que diz, toda a nossa vida pode decorrer observando as leis da natureza se dominarmos os nossos desejos. Fim da citação. Então veja que para Clemente a natureza tem uma razão que a preside o logos, porém, somente a conduta moderada, a conduta temperante é que se alinha com esse logos. Então durante a menstruação ou a gravidez, por exemplo, as relações sexuais deviam ser evitadas porque o logos já teria definido isso através da ação da menstruação ou do fechamento do útero durante a gravidez, por exemplo. A conduta da temperança remete aos filósofos antigos que prescreviam não se deixar arrebatar pelos impulsos do corpo sem o controle da razão. Havia aqui uma necessidade da alma prevalecer sobre o corpo, mas o fim último do casamento temperante de Clemente seria o alinhamento ao próprio criador que através do casamento temperante consegue procriar de maneira de maneira mais adequada, ou seja, a maneira dada pelo logos. Clemente também traz a questão dos pecados de consciência, mas esses ainda não são os mesmos que vão acometer o pecador do cristianismo mais tardio, posterior. Ainda não é o pecado da carne. Com Clemente o pecado da sombra ou da consciência é tudo aquilo que remete ao caráter não público do pecado, aquilo que os outros não veem, que está dentro do sujeito. A consciência trabalha como acusador e como juiz. A tarefa do sujeito moderado é de se alinhar ao logos que é incorruptível e assim purificar a si próprio. E para Clemente o corpo também faz parte do logos e mesmo quando esse corpo está contaminado ele ainda pode ser recuperado e se tornar até mesmo no futuro uma carne vamos dizer assim purificada. Não havia aqui um dualismo corpo e razão. O logos atravessa também o corpo assim como atravessa toda a natureza. O corpo era o templo de Cristo. Clemente ainda não está trabalhando com a vigilância constante de todos os pequenos pensamentos e desejos que podem se formar dentro do ser no coração como vai fazer o cristianismo mais tarde. não havia necessidade de uma renúncia absoluta da carne. Bastava ser fiel ao logos para que fosse possível cumprir a tarefa de fazer filhos alinhando-se a Deus. As relações sexuais em si não eram pecado mas sim havia regras a se seguir de forma que essas relações sexuais pudessem se dar da forma que convém a Deus ou seja ao logos no momento oportuno cairós e de forma moderada o sofrosínio ou seja seguindo os preceitos de alinhamento com a natureza com o logos com a razão com Deus. A história de Clemente mostra que nunca houve uma única moral sexual cristã uma única coisa que essa moral nasceu já múltipla em suas origens já contaminada por filosofias pagãs e que ela mudou com o tempo Clemente ainda nos remete a uma consideração sobre a natureza como alinhada a Deus a verdade mais fundamental estaria também alinhada na natureza e a Deus ele ainda não considera a natureza humana como totalmente definida pela queda pelo pecado como totalmente negativa através dele a gente ainda ouve uma certa experiência positiva do que a gente chama hoje de corpo ou de natureza ele ainda não super significava as relações sexuais de modo a negá-las completamente ou de modo a supervalorizar a virgindade a castidade absolutas como aconteceu no cristianismo posterior que a gente vai falar sobre nos próximos capítulos do livro nas próximas aulas Clemente remete a um tipo de experiência ao modo de produção de um certo tipo de sujeito e é uma ética que são muito diferentes do cristianismo posterior porque não se trata de uma continuidade em relação ao que ele propunha a história da moral cristã não é a de um reforço de códigos que já estavam presentes lá em Clemente é toda uma outra experiência de sujeito que vai surgir depois porque se para Clemente o alinhamento com Deus com a verdade do Logos se dá no alinhamento com a natureza observando os sinais do Logos na natureza para o cristianismo posterior numa relação interior do sujeito com suas verdades internas com seus desejos e pensamentos mais íntimos que a experiência do sujeito vai se dar pelas novas tecnologias do self ou do indivíduo que vão ser criadas Michel Foucault está nos conduzindo para uma genealogia do sujeito de desejo nas sociedades ocidentais bom pessoal isso é tudo para essa aula vejo vocês na próxima aula sobre o capítulo 2 do livro intitulado o batismo laborioso boa leitura e até lá ottav e e é Obrigado.